A tensão entre a coroa britânica e o casal Meghan Markle e o príncipe Harry deve aumentar com a entrevista concedida à apresentadora americana Oprah Winfrey. Na conversa, a duquesa de Sussex acusou o palácio de Buckingham de perpetuar em verdade sobre ela e o marido. O trecho faz parte da entrevista que o canal CBS exibe no próximo dia 7. Questionada sobre como suas declarações podem impactar a casa real, Markle respondeu Não sei como poderiam esperar que depois de tanto tempo ainda ficaríamos em silêncio. A divulgação do trecho ocorre após o palácio anunciar na quarta-feira que examinaria as acusações de assédio moral contra Markle reveladas pelo The Times. De acordo com o jornal, Jason Noff, então secretário de comunicação do casal, apresentou uma queixa de assédio no local de trabalho contra a duquesa. O palácio de Buckingham disse em comunicado estar muito preocupado com o episódio e enfatizou que não tolera e não vai tolerar esse tipo de comportamento no local de trabalho. Um porta-voz de Megan revelou que a duquesa estava triste por este último ataque à sua pessoa, especialmente por ter sido ela mesma alvo de assédio. O duque e a duquesa de Sussex deixaram seus cargos como membros sênios da realeza britânica em março de 2020 e hoje vivem nos Estados Unidos.